Amor Mas é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você Pra mim sempre foi duro Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira pura Mas quando vi você Ele me disparou É tanta gente doida Tanta gente carente Eu que vi de tudo nisso Tenho certeza Que nesse mundo cão De tantas malvadezas Você é um presente Eu não posso perder Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Digo ao povo que fico Que mudou tudo Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você E pelas ruas Que andei sem rumo certo Não foi tão bom Ninguém que chegou Dava saudade Nada do que lá fora Nada do que lá fora Me deram Tinha sua qualidade Amor Amor Se for por seu carinho Se for por seus beijinhos Digo ao povo que fico Digo ao povo que fico Amor Nada mais é tão sério Só você me importa Tô fechando a porta Que é só você Pra mim sempre foi dor Minha vida ia correndo Cheguei em um ponto Que não sentia mais Meu coração não via Era cegueira